Não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera Em breve as flores irão se abrir e então cantarás Repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais Não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera Em breve as flores irão se abrir e então cantarás Repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais Com Cristo tristeza jamais Com Cristo tristeza jamais